Fala, seu Francisco, beleza? Ei, Davizão. Então, tô aqui no Telegram, né? É, bom. Bem, ó, eu tô mandando aí pra você um link de uma matéria aí do... Sobre farol de milha, cara. Estão no tele aí, se eu falei. Ah, é? Não sei se você já falou. Não falei não. Isso. Mas é interessante, tomara que passe, né, cara? Porque farol de milha é extremamente necessário, viu? Abraço. Vamos reagir? Eu adoro reagir em matéria. Eu não gosto de dar notícia, não. Não dá furo de notícia. Eu gosto de reagir. Então, vamos reagir? O Davi me mandou o link dessa matéria. E tá aqui, ó. Ah, deixa antes eu dar a fonte, porque aqui eu dou a fonte, tá? Não fico chupinhando matéria dos outros, não. A fonte é do câmara.leg.br, tá? É a Câmara dos Deputados, tá certo? É o site oficial dos vagabundos lá da Câmara dos Deputados. Tá aqui. Proposta permite instalação e uso de faróis de milha em motocicletas. Autor do projeto argumenta que esses acessórios melhoram a visibilidade em vias escuras e garantem mais segurança no trânsito. Matéria de 3 de março de 2022. Vamos lá, vamos ver. Paulo Sérgio, Câmara dos Deputados. Eu acho que esse tio aqui, a matéria... Ah, não, é foto. Tá. José Nelto, ou Nelto, não sei. Abre aspas. A ideia é evitar acidentes. Olha o tio aqui. Mas vamos ver se a matéria é dele, se essa proposta é dele. Projeto de lei 64 barra 22 permite a instalação e uso de faróis auxiliares em motocicletas. O texto e análise da Câmara dos Deputados determina ainda que caberá ao Poder Executivo regulamentar o emprego desse acessório. Isso é um problema, tá? A lei já prevê que o condutor, abre aspas, a lei já prevê que o condutor deverá permanecer com o farol aceso, utilizando a luz baixa, sempre durante a noite e durante o dia, nos túneis e nas rodovias estaduais e federais. Mas o farol de neblina ou de milha não está previsto hoje na regulamentação, fecha aspas, disse o autor da proposta, deputado José Nelto, ou Nelto, do, acho que é Podemos, né, Goiás. O projeto pretende assegurar a inserção de faróis de milha nos veículos de duas rodas. Abre aspas novamente. Esse acessório, estes acessórios facilitam bastante a visibilidade em vias mais escuras, especialmente em ambientes mais afastados, em que a iluminação... blá, 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 explicou o parlamentar. Tramitação. O projeto tramita em caráter conclusivo, tá? E aí o que é o conclusivo? Vamos botar aqui. O rito de tramitação pelo qual o projeto é votado apenas pelas comissões designadas para analisá-lo, dispensada a deliberação do plenário. O projeto perde o caráter conclusivo se houver decisão divergente entre as comissões ou se, independentemente de ser aprovado ou rejeitado, houver recurso assinado por 52 deputados para apreciação da matéria no plenário. Então isso já está bem adiantado, tá? E será analisado pelas comissões de viação e transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania. A reportagem é de Ralf Machado e a edição de Natália Doederlein. Doederlein. Ou Doederlein. Bom, o que eu acho dessa zerda aqui? Havia, né? Havia rebanho de desgraça, né? Rebanho de vagabundo. Vocês não fazem nada aí. Não tô falando dos meus inscritos, tô falando dos deputados mesmo. Vocês não fazem bosta nenhuma aí, né? Deixaram essa lei esdrúxula, o CONTRAN, que só tem despreocupado lá, né? Tem só gente que não faz nada no CONTRAN. O que que fazem no CONTRAN? Acho que eles pensam... O pessoal do CONTRAN, eu já falei uma vez, mas eu vou repetir. O povo do CONTRAN, do Brasil... E eu quero mandar um beijo pro povo do CONTRAN, tá? Vocês, vocês são mancomunados com mochila de criança. Vocês provavelmente têm uma reunião mensal com mochila de criança. Mochila de criança. E aí vamos lá, todos vocês mentalizem comigo. Todo mundo. Antes deixa eu colocar a música só pra gente... Pra gente poder pensar junto. Vamos lá, vamos mentalizar. Fechem os olhos agora, agora, nesse momento. Fechem os olhos. Vamos lá. Pensa no CONTRAN. O CONTRAN sentado na mesa com o mochila de criança. O mochila de criança tá lá na ponta da mesa, hein? Aí vem os engravatadinhos do CONTRAN. Sentando na mesa, hein? Nas cadeiras. E aí o mochila tá lá na ponta. Fecha o olho. Fecha o olho, Zera. Fecha o olho. Imagina comigo. Vamos lá. Aí o mochila começa a falar, ó. Ele tá vendo as orientações lá pro povo do CONTRAN, ó. É isso. De 30 em 30 dias, todo mês, o povo do CONTRAN se reúne com mochila. Mochila de criança. Satangôs. E eles debatem pra ferrar com a gente. E tudo quanto é tipo de lei que eles podem fazer pra ferrar com o motociclista, eles fazem. Tudo. Tudo que eles podem. E o mochila sempre faz isso pra gerar acidente. Por quê? Porque traz mais alma pra terra dele. Entendeu? Não é teoria, é fato. Então, o mochila, ele angaria mais almas. Mochila de criança. Junto com o CONTRAN. Ô, CONTRAN, eu só tô dizendo, hein. Vocês não precisam me processar, não. Mas é mais ou menos isso. Entendeu? Todo mês eles vão lá e criam alguma lei esdrúxula, estúpida, que gera menos segurança pra gente. Olha. Né? Então é o seguinte. Havia, viu, rebanho de deputado que não faz nada por nós. Havia, filho. É a obrigação de vocês. Vamos resolver logo essa bosta. Tá? É só um farol. Tá? Isso vai salvar muitas vidas. Principalmente a gente que pilota à noite. Tá bom? Outras coisas também. Né? LED. A gente precisa usar LED também. Precisamos de outras questões também. Que vocês inventam uma baralhada de coisa pra dificultar a vida do motociclista. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.